Peraí, 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 peraí. Escuta, Renato, não é de graça não, né? Não. Você falou que cantava até de graça, agora pergunta, é de graça não? Pobrima, pobrema é seu, não vou sentir. Não, não é. A palavra é só, não é de graça. Tem um fiscal aqui que é a... É tranquilo aí. Olha aí, Manel, é aqui, olha aí. Tô na caixa, Manel. Peraí, 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 peraí. Escuta, você quer cantar essa música mesmo ou quer cantar o que ele quer? Não sei, mano. Não, ela que tá boa, ela que tá bom, olha aqui, né? Eu me solto em manga, mano. Eu não tô aqui, traz a música e canta o que ele quer, não é? Claro, não quer. É o que você quer, tá? Cante a música que você quer, não é? É engenheiro, só na caixa, é engenheiro. É engenheiro, tá, no céu, tranquilo, ele dá. Então, o moço é... 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 Tem uma cara de vocês que juntam a você, não é? É, eu quero adorar, meu irmão. Tô me gostando de você. A gente tá batendo aqui, ó. A gente gosta de tudo que você canta, a gente gosta. É nome que for. Então tá bom, é? Vai, vai. A música é careca, sem dente e pelado. Como é o nome da Nuno, papai? Careca, sem dente e pelado. Então, Silvio Brito, pelado, sem dente e careca. Tô na caixa, mané. Tô na caixa, mané. Tô na caixa. 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 Obrigado.